Alexandre XRE300 Estamos aqui em Cavaleiro City Acompanhe Mais um vídeo de rotina Fazendo aqui um caminho diferente Pois nessa hora ali na frente já está congestionado A Avenida Doutor José Rufino Aí aqui funciona como um atalho O problema é que quando tem carro na frente fica devagar porque É cheio de lombada aqui, cheio de buraco Lombada não, quebra a mola Para quem daqui não se localizou Ele está indo em direção a Coqueirão Estação Coqueirão A Avenida Doutor Galera, eu quero que vocês assistam o último vídeo de Denilson Motovlog Lá ele fala das novidades Das imposições que a Honda fez com troca de Cadessot Lá ele explica bem direitinho Só adiantando aqui A Honda antes trocava para qualquer um Chegasse lá com o cabeçote trincado E agora ela exige que pelo menos 50% da quilometragem que a moto está Tem sido feito revisão na autorizada Tem que levar o manual com os carimbos E aí E aí E aí E aí Esse pedacinho aqui é quase um off-road Olha o engarrafamento que eu falei Aí você já adianta um bocado O Danilson falou uma coisa lá que eu não sabia que é Além de 50% A primeira e segunda revisões tem que ser obrigatoriamente lá Na autorizada E claro né O cabeçote não pode ter sido mexido Não é adulterado Tem que estar na original Vamos que vamos Vem tu com esse espelhão a roteiro Esperar aqui Que vem um caminhãozinho E um ônibus Sim galera E com essa postura aí Tenho certeza viu A Honda vai perder muitos clientes E eu Estou pensando seriamente em migrar para a BMW Pois Já que vai ser Caro manter uma moto Sempre na Ah legal Eu estanquei viu Soltei a embreagem aqui Vamos economizar a gasolina então Aí eu estou pensando seriamente Em migrar para a BMW Pois Já que vai ser caro Não tem a moto Você tem que Você tem que fazer Todas as revisões na Honda E não é barato Estou pensando seriamente para a BMW Porque A BMW o intervalo entre manutenções é bem maior Enquanto nessa XRE O intervalo de manutenção é de 4 mil As novas eu acho que até um pouco mais né Eu acho que é 6 mil Não sei O pessoal que tem XRE nova aí Conta aí para a gente Só que a BMW é a cada 10 mil km do intervalo de manutenção A gasolina aqui é 4,19 e 2,97 Não se iluda viu Esse preço muda todo dia Vai até 5 e volta Vai até 5 e volta Tem uma sanzonalidade aí Tem uma sanzonalidade aí E o extensor Eu tinha feito uma adaptação com Com extensor Que é 90 graus né Aí com jeitinho Dá para a próxima hora Desculpa aí Com jeitinho dá para usar A câmera Com extensor 90 graus Mas ficava meio Meio feioso né Aí agora com Com suporte tipo J E o extensor pequeno Resolveu A câmera fica na mesma posição Eu acho né Vocês olhem aí se o ângulo está bom Deve estar E ficou um visual mais clean Galerinha aí Guardando as alas Ok Com ficou 400 Duarte Boa Voltagoo Co Vai 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 Se você está acompanhando os vídeos aí, deve saber que eu diminuí a frequência com que é dito o vídeo, ou seja, eu pego o vídeo do jeito que foi gravado e subo. O YouTube, pela falta de tempo que eu estou estudando aí, a universidade consome muito tempo, talvez futuramente diminua até a frequência de vídeos, não sei. O trânsito está pesadão aqui, hein? Poxa, olha o inverter aqui. Acho que o cara pegou errado ali, viu? Aqui tem um desvio aqui, olha. Ah não, ele é só a Sesc Afogados. Estão reformando aqui a BR, o lado de lá, aí agora deixaram o lado de cá e a mão em contramão. Vou dar um corte aqui no vídeo e acompanhe no próximo dia. Tchau. Tchau. Tchau.